Quanto será que foi a diferença entre a nossa compra de 2014 e a nossa compra de 2019? Lá em 2014 deu 26 euros com 98 centavos. Qual será que foi a diferença dessa vez? Hello! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e hoje a gente tá aqui na Torre da TV, né? Pertinho da Alexanderplatz pra começar um vídeo que não tem nada a ver com o Alexanderplatz. Sim, não é um vídeo de turismo, na verdade é um vídeo sobre o custo de vida da Alemanha. Você deve ter percebido pelo título também, pela capinha, né? Não é uma surpresa pra ninguém. O que acontece é que a gente tava por aqui mesmo, começamos a gravar porque é uma bela locação, né? Todo mundo gosta da Torre da TV, não é mesmo? E aí, assim, a ideia é o seguinte. Lá em 2014 a gente fez um vídeo sobre quanto custava uma cesta básica brasileira, mais ou menos, assim, aqui na Alemanha, né? E esse ano, cinco anos depois, tá passando o helicóptero, que eu acho que o microfone vai pegar. Aguarde, por favor. Lá em 2014 a gente fez um vídeo sobre uma cesta básica brasileira comprada aqui na Alemanha, né? Quanto que custava. E agora, cinco anos depois, a gente vai comprar exatamente os mesmos produtos e ver quantos que eles custam hoje, em 2019, pra testar a inflação da Alemanha. É pra ver se o custo, né, dos produtos, dos bens de consumo aumentaram ou não. Ela é uma cesta básica, como a Melissa fez, né, com aspas, porque ela não tem nada a ver com uma cesta básica mesmo. É só uma porção de coisa que a gente acabou comprando em 2014, mas ficou pelo menos um mix interessante pra ver custos de produtos de limpeza, de comida, de chocolate. Então, várias coisinhas, realmente, que a gente consome bastante. Produtos básicos, mas não é bem a cesta básica do Brasil e também não é exatamente aí o que você espera de uma cesta básica. E aí a gente não vai corrigir isso nesse vídeo, tá? Lá no início do canal a gente fazia coisas mais... Ficodélicas, né? Mas agora a gente cuida um pouco mais. O que a gente vai fazer hoje, então, é comparar preços dessa cesta básica maluca que a gente inventou. E pra isso, a gente vai no supermercado, aqui na Alexanderplatz mesmo. Então, bora lá. Pronto, chegamos finalmente. Largamos todos os produtos aqui já na mesa pra gente conseguir conversar direitinho sobre os preços de 2014 versus os preços de 2019. E pra fazer isso, né, a gente tem todos esses itens aqui, uns 22 itens mais ou menos. E uma coisa que eu fiz pra deixar bem equivalente é que eu peguei os preços por quilo desses produtos, como a cebola, a carne, a maçã e a berinjela, que elas têm o preço por quilo, né? Então, elas, obviamente, vão ter variações de acordo com o tamanho da bandeja, com o tamanho do saquinho. E calculei pra deixar equivalente ao peso de 2014. Ou seja, eu fiz aquela reguinha de 3 pra saber quanto custaria, né, um quilo de batata em vez de um quilo e meio. Pra deixar tudo bem certinho. Uma coisa que tá acontecendo também é que eu não sei exatamente quanto eram os preços de 2014, que foi a Elissa que reassistiu o nosso vídeo e fez a lista de compras. Então, baseada na lista de compras do vídeo de 2014, a gente tentou comprar aqui o mais próximo possível, exatamente os mesmos itens. Tem algumas diferencinhas porque estamos, né, 5 anos no futuro, né, algumas coisas mudam. Por exemplo, a coisa que mais mudou foi a pasta de dente, tá? A que aparece no vídeo original não existe mais aquele tipo de pasta de dente, né, aquele modelo, né, sabor, sei lá, aquele tipo específico da Colgate não tem mais. Infelizmente, eu gostava bastante. Então, a gente pegou essa daqui que é mais ou menos na mesma linha de preço. Só teve uma coisa da lista original que a gente não comprou porque a gente se negou, né? Sim, foi o café. Porque em 2014 a gente comprou um café bem barato, né, que a gente não tinha tanto dinheiro, então a gente comprava tudo mais barato e ele era horrível. A gente se recusa a comprar um café tão ruim de novo porque a gente não vai beber. Então, o que acontece é que a gente viu quanto é que custa o café mais barato, né, tem aí a cena. Então a gente sabe quanto ele custa hoje em dia, só que a gente não comprou. Então já no cálculo final vai ter o café por mais que ele não esteja aqui. Então, sem mais delongas, quando a gente comprou tudo isso aqui lá em 2014, o valor total de toda essa compra deu 26 euros com 98 centavos. Então o desafio hoje aqui é saber quanto que custou tudo isso agora em 2019. Como a gente falou, o Rodrigo não sabe os preços das coisas. Então eu vou te desafiar para ver se tu consegue adivinhar quais desses produtos o preço ficou exatamente igual, quais desses produtos aumentaram o valor e quais desses produtos o valor diminuiu. Porque isso aconteceu, né, chocantemente. Em termos de diferença de preço, eu acho... Na verdade, umas coisas eu tenho bem certeza. Por exemplo, eu tenho bastante certeza que o sal é a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que a água também tem o mesmo valor, porque ela custa 19 centavos nessa garrafa de um litro e meio. Eu acho que a cebola e a batata estão mais caras, porque ela é uma questão de temporada, e nessa temporada estão um pouco mais caros o preço. Eu acho que a massa própria do supermercado está ao mesmo preço também e tudo mais. Mas eu tenho a impressão que, em geral, a minha percepção é que tudo se manteve bem. Nesses cinco anos não teve nenhum aumento absurdo que a gente... Nossa, lá em 2014 era metade do preço, sabe? A gente nunca sentiu isso, assim, nesses últimos cinco anos. Não, pelo contrário. A gente, inclusive, está fazendo esse vídeo aqui até por um exercício para nós mesmos. Porque a gente sempre tem a impressão que os preços não variam de forma alguma nos produtos industrializados, né? Por exemplo, a água, 19 centavos é 19 centavos desde 2014, ou provavelmente desde antes, né? Sim, não flutua de forma alguma. Não flutua de forma alguma. A maior parte desses produtos aqui a gente vê sempre exatamente o mesmo valor, a não ser, claro, os vegetais, né? Que são uma coisa bem variável. Eles flutuam um monte, né? Exato. Todas as outras coisas é exatamente o mesmo valor sempre, assim, na nossa cabeça, né? A gente vai fazer o tiratema agora aqui. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai organizar os produtos por três pilhas, né? A pilha dos produtos que ficou exatamente o mesmo preço durante cinco anos, os produtos que o valor aumentou um pouquinho e os produtos que o valor diminuiu um pouquinho. E aí a gente vai conversar melhor sobre cada um desses tópicos daqui a pouquinho. Duas horas depois... Então a organização dos produtos ficou desta forma. Aqui está a pilha dos produtos que estão mais baratos em 2019, aqui está a pilha dos produtos que têm exatamente o mesmo preço entre 2014 e 2019, e aqui tem os produtos que estão mais caros em 2019 em comparação a 2014. Barato, igual, caro. Quanto será que foi a diferença entre a nossa compra de 2014 e a nossa compra de 2019? Lá em 2014 deu 26 euros com 98 centavos. Qual será que foi a diferença dessa vez? Você tem uma ideia, assim, porcentagem? O que tu imagina? Então eu tenho a impressão que estão uns 2, 3 euros mais caros, assim, que já é uma diferença, né? Bem baixa, na verdade, depois de cinco anos. Mas eu não tenho certeza absoluta. Eu tenho só essa impressão, especialmente por causa da batata e também da berinjela, que elas estão com preços bem mais caros esse ano, assim, pelo menos agora no verão, né? Depois já baixa de novo na temporada. Então, para começar o nosso comparativo aqui, a gente começa pelos produtos que estão exatamente com o mesmo preço, que são os mais fáceis, né? Então o Rodrigo acertou em cheio. A água, 19 centavos, custava 19 centavos em 2014, segue custando. Esse lava-louça aqui custava 85 centavos em 2014 e continua custando. Porém, a gente pagou 80 centavos porque estava na promoção, mas a gente vai desconsiderar isso, né? Esse 5 centavos de desconto foi justamente no dia que a gente estava lá. Custou 85, normalmente. Os dois produtos de higiene pessoal custam exatamente a mesma coisa em 2014. Temos aqui um sabonete líquido por 55 centavos e um shampoo por 1,75. Exatamente a mesma coisa. Ainda no centavinho, a gente tem esse sal aqui. Meio quilo de sal custava 19 centavos em 2014 e segue custando 19 centavos em 2019. A gente tem também esse saco de bretzen, né? Que é o que a gente considerou o biscoito da cesta básica no vídeo anterior. Custava 59 centavos, segue custando 59 centavos até hoje. Sim. Depois a gente tem as maçãs. Que custa 45 centavos cada uma, né? Uma média ali de 2,55 o quilo da maçã, mesmo valor. E aqui pra facilitar a nossa vida eu tirei o papel higiênico do pacotão porque estava muito... Muita confusão. Mas ele representa um pacotão que a gente não compra pela unidade. Não, na verdade isso estava num sacão de papel higiênico com várias unidades. Então o preço está exatamente igual, desde lá até agora. Um produto que me surpreendeu em particular foi a massa própria do supermercado, né? Massa de marca própria. Essa aí é a mesma coisa que nós compramos em 2014, só um formato diferente, né? Porque não tinha as gravatinhas, os farfali, por algum motivo. Mas é a mesma coisa, mesmo peso, mesmo os ingredientes. E está 10 centavos mais barato hoje em dia. Eu tinha convicção que era o mesmo preço desde sempre, porque sempre foi tão barato, né? Custava 49 centavos, hoje em dia custa 39, então eu pensei que fosse sempre 39, porque na minha cabeça era, tipo, barato. É, poucos centavos e terminava com 9. Eu tinha essa impressão também. Exatamente. Mas a gente chegou numa conclusão que talvez essa massa tenha baixado 10 centavos no valor, porque ela é bem ruim, tá? E quando a gente espera um pouquinho, todo mês tem promoção de barila no supermercado, e a barila sai por 64 centavos. E aí não faz o menor sentido pagar 49 centavos numa massa muito ruim, se tu pode pagar 64 numa massa bem boa, né? Então talvez por isso eles baixaram mais ainda o preço. Esse macarrão é realmente bem ruim, tá? A gente não recomenda, a gente não compra mais isso, felizmente, mas é bem ruim. Um outro produto que eu meio que se desconsiderar é o Colgate, que a gente tinha comentado, né? Que é um produto diferente e, portanto, ele é um preço mais baixo do que o anterior. Então não é a comparação exata, assim, ele está meio que na trave. O Leite de Mil, 2 centavos, ele está 63, né? Custava 65, agora está 63 centavos, muito engraçado. 2 centavos de desconto. O óleo está 10 centavos mais barato agora, ele está custando 99 centavos. O feijão está mais barato por 20 centavos, ele costumava custar 1,89, agora ele está 1,69 em 2019. Tem o quilo do feijão. O porco também está mais barato, ele está por 6 euros o quilo, né? Arredondando um pouco, naquela época era 6,50 o quilo. Temos aí também o mesmo schnitzel. Bifezinhos de porco. O tofu também não é bem a mesma marca, tá? Mas é o mesmo tipo de tofu e é o tofu orgânico também, a mesma coisa, assim, a mesma essência, o mesmo peso, o mesmo tudo. E custava 90, 99 não, quem dera. Custava 1,99 lá em 2014 e dessa vez a gente pagou 1,79. Então são 20 centavos de desconto. Talvez porque nesses 5 anos a comida vegetariana se popularizou muito, cresceu muito a oferta de produtos vegetarianos aqui na Alemanha. Então talvez tenha ajudado para baixar um pouco o preço das coisas em média. São as nossas teorias aí, tanto do macarrão de porquê que baixou o preço, quanto do tofu. O resto, realmente eu não vou estar sabendo dizer porquê que baixou o preço, mas deve ser uma questão de bastante produção. Não sei, não sei como funciona. Você aí, economista, deixa aí nos comentários porquê que tem flutuação de preço de produto até para baixo. A cerveja, ela está 3 centavos mais cara, né? Em 2014 a gente comprou uma que estava por 50% de desconto, então ela estava custando 17 centavos, o que daria um preço total de 34 centavos, nos meus cálculos matemáticos, estamos aí continuando com a matemática mil graus. No entanto, ela custou 37 em 2019. 37 centavos essa cerveja aqui, que é uma cerveja ok. Não é a melhor cerveja do mundo, mas é uma cerveja que dá para beber, é tranquilo. Também recomendo experimentar, se você tem curiosidade, o Ettinger. Os nossos amigos alemães discordam, né? Essa cerveja, ela é considerada, em geral, bem ruim. A gente que tem critérios um pouco baixos para nós, está mais do que bom. Ela é aceitável, é aceitável. Então, se a cerveja está 3 centavos mais cara, também tem outros produtos aqui, um pouquinho mais caros. O Apfel Schole, ele está 4 centavos mais caro, custando 59 centavos. A farinha também, está custando 4 centavos mais caro, custando 39 centavos em 2019. O arroz está 14 centavos mais caro, num preço mais específico, ele custava 45 centavos. E hoje, compramos por 59 centavos, meio quilo de arroz. E esse arroz aqui também, a gente não consome mais, felizmente. Era o arroz que a gente comprava na época, porque ele era mais barato, mas ele é bem ruim. Então, assim, a gente não recomenda, nem o arroz, e nem o que foi a outra coisa que eu falei que a gente não recomendava, mas o macarrão. As outras coisas, todas elas são decentes. As marcas próprias aqui, elas costumam ser gostosinhas. E o Rodrigo nos explicou o que é um Apfel Schole. Nem quem sabe o que é um Apfel Schole. É verdade, gente. É um suco de maçã misturado com agungas. Então, você pode, na verdade, comprar o suco de maçã e a agungas separada e misturar os dois, mas aqui... Passa você mesmo. Aqui já tem todo o serviço feito. E aí, falta o que aqui mais? Falta o açúcar e os vegetais. Qual é a situação? O açúcar, Elisa, está apenas 10 centavos mais caro. Ele está por 1,19, em vez de 1,9. A berinjela está 20 centavos mais caro, né? O 400 gramas de berinjela saiu aí por 1 euro, redondinho. Já a batata está 2 euros o quilo da batata orgânica, que a gente nem sabe por que a gente comprou batata orgânica em 2014. E na época, ela custava 1,59. Então, teve aí um pulo de uns 40 centavos. 41 centavos, para ser mais exato, né? No quilo, né? No quilo, exatamente. E a cebola, na questão do quilo? Quanto que está? Então, ela está hoje em dia por 1,75 o quilo. E na época, ela custava 1,49 o quilo. Então, também teve aí um acréscimo nesses últimos 5 anos, que também não é nada absurdo. E também é o tipo de coisa que varia de acordo com a época. E por último, a gente tem aqui uma barrinha de chocolate Milka, né? Que, interessantemente, a gente comprou no dia de gravar o vídeo anterior, na promoção, lá em 2014. E hoje, a gente comprou na promoção de novo. Mas lá na época, na promoção, essa barrinha aqui custou 59 centavos. E dessa vez, a gente pagou 65 centavos. Um acréscimo de 6 centavos na promoção, né? Não é sempre que custa tão barato esse produto, mas na promoção é isso. Então, a gente teve aí uma flutuação até na promo, né? Uma coisa interessante também, que eu acho, de todas essas compras, é que, analisando os preços todos que a gente falou aqui, vocês podem observar que muitos desses produtos custam menos de 1 euro, né? Custam centavos. E isso, pra mim, sempre foi bem impressionante, desde que a gente veio morar aqui, desde que a gente começou a fazer compras no supermercado. A gente olha a nota fiscal e a maior parte dos produtos é 0, alguma coisa. E eu acho isso fascinante. E aí, bem, no final das contas, quanto que deu a compra total, somando o café que a gente não comprou, mas a gente pegou o preço do café no supermercado lá, só pra realmente colocar no cálculo que isso é bem justo, né? Quanto que deu no final das contas? Somando tudo com o café e recalculando o peso das coisas, que tem variação de peso, né? Deu 27 com 53. Deu uma diferença de 55 centavos pra 2014. Uau! Como eu falei antes, eu pensei que ia ser um aumento um pouco maior, né? Que ia chegar na casa de alguns euros, assim, pelo menos 2, 3 euros. Só que realmente, um acréscimo tão baixo, eu tô um pouco surpreso. Claro que nós temos aí alguns agravantes, como a gente já destacou, especialmente do pasta de dente, que mudou o preço ali bastante. Mas, em geral, né? Realmente, os preços dos produtos de bens de consumo aqui estão todos muito parecidos. Não tá pesando mais no bolso e tá aumentando o salário. Então, acho que realmente o poder de compra tá ficando melhor na Alemanha. A gente pode até fazer um cálculo rapidinho agora aqui e dizer pro pessoal quantas horas alguém que trabalha ganhando o salário mínimo leva pra comprar tudo isso aqui, que dá pra se alimentar por mais de uma semana, né? Se alimentar, tomar banho, lavar o cabelo, ir no banheiro. Dá pra fazer várias coisas, escovar os dentes. Por mais uma semana, vamos ver quantas horas uma pessoa que ganha o salário mínimo tem que trabalhar. Então, o Rodrigo usou as habilidades de matemática dele de novo, agora, dessa vez com a calculadora. E a gente descobriu que é uma pessoa que ganha o salário mínimo aqui da Alemanha, que atualmente hoje, no dia 12 de julho de 1900 e... não. 1900. 2019, não 1919. 2019, o salário mínimo aqui na Alemanha é de 9,19 euros por hora. Então, quantas horas a pessoa tem que trabalhar pra comprar tudo isso? Três horas. Isso sem descontar impostos, né? A gente tá falando do salário antes dos impostos. Mas só pra um exercício aqui de imaginação, a gente calcula assim, então, com o salário mínimo, já dá pra comprar isso aqui em três horas de trabalho, aí numa manhã, a pessoa já tem comida e coisas de limpeza aí pra um tempo. No final das contas, eu achei bem legal esses exercícios que a gente fez, né? No início, eu não sabia bem o que esperar, mas eu fiquei bem surpreso com os resultados, né? É interessante também pra ver como é a questão econômica estar estável aqui, né? Então, isso é uma coisa bacana de ver, que é uma coisa que a gente sentia mesmo, uma impressão muito forte que a gente tinha. Então, tá comprovado também a nossa tese, pelo menos aí, em relação aos produtos de supermercado, né? Mas enfim, gente, esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso exercício aqui, que foi interessante pra nós. A gente espera que tenha sido tão interessante pra vocês quanto foi pra nós. A gente se vê num próximo, né? A gente tá sempre aí buscando conteúdos novos ou conteúdos antigos reformulados, né? Dá uma olhada no nosso vídeo antigo e vê como melhor a qualidade da imagem também, né? A gente permitiu gravar bem melhor, fazer um vídeo bem mais redondinho. A gente não fala como se fosse robô, mas tem positivo. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchuss! Tchuss! T est з 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